olá galera boa tarde um telhadinho pronto aqui ó acabei de fazer telhadão aqui tudo no esquema aí ó de serviço pesado aqui prontinho vai ser uma casa depois também que eu fiz aí é que é do meu canal e se inscreve no meu canal aí qualquer dúvida né telebrasilite telhadinho outra depois só vem com o reboco acabei de fazer o fechamento correto aí depois aqui devia os cômodos é aquele claro ali duas telhas transparente coloquei lá vai ser uma janela e vai ser outro também um vetro correto é isso aí sei que não ainda não viu meu canal entra lá no youtube lá é livre a construção e é isso aí um abraço a todos aí e aí e aí